Ah, é a maioria que leva, é verdade Então vai, isso ou aquilo Passar 5 anos na prisão E ser milionário Ou nunca ser preso e ser da classe média Lorenberg Não, essa pra mim é tranquila Acho que nunca ser preso e ser da classe média Tá de boa, tá ligado? O dinheiro em si, não é tudo no mundo Não é? Acho que família Eu posso escolher o crime que eu cometi? Eu ia ser a mais além Eu posso escolher o período que eu vou ser preso? Isso é importante também Auge da juventude, 20 anos Não, irmão, mas 5 anos No Brasil Pô, tu tem que matar muita gente É, tem que ser um serial killer Exatamente Não, mas olha só, eu perguntei de escolher o crime Porque se eu fosse matar uma pessoa, eu não ia querer, obviamente Mas pô, roubei um banco Roubei um banco, foda-se Eu pego, foda-se, pra ser milionário eu pego Não, pode ser até de Pô, assim, papo 10 Eu não pego, não Eu acho que eu seria um ex-presidiário, hein, gente Eu acho que eu seria um ex-presidiário Ah, outra pergunta importante também Eu tô com 27, 28, 29, 31, 32 Pô, sai molecão ainda Você que bolou, filho Pô, tu vai fazer isso mesmo, Vitor? Tu seria? Pô, mas Caralho, a sociedade pega muito pesado com quem é ex-presidiário Eu acho que o Vitor Eu acho que o Vitor Ficava uns 30 anos de prisão Eu acho que o Vitor Ficaria uns 30 anos na prisão Pelo Mundial do Palmeiras Aí tu pega Aí tu pega Não, mas eu tô tranquilo Esse ano a gente vai Vai sair de uma vez A pergunta que veio no chat, Otúlio É a seguinte É milionário o quê? Um milhão na conta Ou 90 milhões na conta? Porque isso faz diferença Não é multimilionário Ah, então peraí Então eu fico com a classe média Ah, então Pô, 10 milha, filho Ai, 10 milha Aí me fico Milionário você já são, né, pô Ah, deve ser Não, não deve ser sim Sou o Casimiro sim Fica tranquilo Deu burro com o Adão Não, olha só Eu escolho não ser preso Eu vou ficar Eu sou igual o Lourenberg É que assim A gente não pode ficar pensando no julgamento, entendeu? Das pessoas Ah, não sei Bom, mas é inevitável, brother O chat foi com a gente também O Vitor Eu seria um ex-presidente Eu seria um ex-presidiário Ó Agora é o seguinte Você vai ter uma tatu escrota no braço Ou você vai ter um corte de cabelo merda Mas aí Obviamente É aqui tratando que o corte de cabelo é permanente, né, galera? Porque Óbvio que a tatuagem vai ganhar Porque ela é eterna Mas aqui a gente tá tratando que esse corte vai ser o seu corte pra sempre Tu vai ter sempre um corte de cabelo merda Ou tu vai ter uma tatuagem merda no braço E eu já vou começar a escolher uma tatuagem merda no braço Ah, é Essa aí é Eu já tenho uma, né? Então, assim Não, pô, eu acho que essa aí é mais tranquila Não é não, ô Lohenberg? Tá tu escrota no braço? Cara Pra ser sincero Assim Minha família aí Na parte do meu pai já tem umas tendências pra calvície Se eu pegar um corte de cabelo Merda Tá ligado? Não vai ser permanente Então eu acho que eu vou aí Caralho, tu usou a genética da tua família pra bolar o sistema Já tem uma Por isso que eu tirou 8.8 em engenharia, porra Com o Vitor Lopes, qual que é a tatuagem merda? É essa? Não, não Não Ah, tá Eu tenho essa aqui São duas faixas Não, mas não é Eu não acho merda, pelo menos, né? Ah, tá, porra Não, foi uma zoeira Ah, tá Eu achei que você realmente ia ser arrependido Pô, agora Eu escolho a tatuagem, cara Porque a tatuagem Se não for um bagulho muito Por exemplo E eu assisti uma onda, tá ligado? É um motivo de resenha Exato É esse o ponto Tu pode usar isso a seu favor, pô Exatamente Tatua Andréas Pereira 18 no teu braço Ainda tem o que o Túlio falou Por exemplo, o cabelo você pode botar um boné Beleza, mas é diferente Tem ocasiões que tu não pode sair de boné Agora Tu vai numa festa Uma camisa, ninguém vai ver a tatuagem, tá ligado? Então Essa pra mim é tatuagem Não tem jeito Agora, só usar a roupa dois tamanhos acima Ou só usar um tamanho menor Pra mim também é muito fácil É dois tamanhos acima, irmão Não tem jeito Eu já gosto de camisa larga em mim Eu gosto de, tipo Eu adoro camisa que, tipo, fica largona Então dois acima É É assim Eu não gosto de larga É que eu tenho que usar, né? Tamanho lona de circo Não, mas olha só Sabe o que eu tava pensando aqui também? Eu esqueci que ele tá escrito roupa Não é camisa Ou seja O teu tênis Eu faço 44 Eu vou ter que usar um 47 Eu vou ter que usar um... Mas se bem que, pô Pelo menos não me machuca, pô Porque o menor machuca Eu continuo com dois tamanhos acima Tô contigo Menor não dá, velho Sinto, pô Sinto Eu sou burro, gente Eu sou burro Eu sou burro Tem que ser... Vai ter que ser a roupa larguinha Roupa larguinha Não tem jeito E você, Lorenberg? Também, pô Também Roupinha larga Não tem jeito Pô, mas você é magro, gente Você é magro, pô Você é magro, pô Vocês? Tá de sacanagem, né? Vocês são magro agora, pô Imagina aquela cameta colada aqui Não, você é magro sim, querido Calma aí Calma aí também Vamos lá Não, eu sou magro Vou não discutir que eu não vou me rir Vai, ô Lorenberg Começa isso aqui Tu prefere ganhar o BBB E ser cancelado depois Tipo, pô Campeão Mas que saiu com uma rejeição alta Sabe, sei lá, como tu foi campeão Foda-se Ah, tá O que o Turo tá me dizendo Que o depois É tipo assim Ganhei E aí descobriram Pô, sei lá Que eu Pô, mano Vazou Fui muito tóxico Com mais namorada minha Tá? Tipo assim Foda Matei alguém Quem foi preso Vou passar esse ponto Na prisão Aí acaba sendo Milionário e preso Briguei na rua Espanquei o maluco Caralho Ou Você sai na quarta semana Sem polêmica nenhuma O que você prefere, Lodenberg? Cara Eu prefiro sair na quarta semana Sem polêmica nenhuma Porque A gente já tá na 22ª edição Isso E Tem 21 ganhadores E você lembrou de quantos? É Eu sou suspeito pra falar Porque eu não conheço tanto assim Dos antigos Eu voltei a acompanhar agora Mas realmente Eu não sei se são tão famosos assim Tipo O vencedor do BBB 10 Tá ligado? O que é esse cara, bicho? Então, mas sabe qual que é a parada? Não tem uma ideia Hoje em dia Pô, a gente vê até pelo Pô, pela galera que entrou Entrou agora É... O agudo entra no Big Brother Já com um milhão Dois milhões Então, ou seja Você já faz o teu nome Na quarta semana Você já consegue Se você tiver uma Cara, o que que é essa foto Do Lucas Tava, cara? O que que é isso, gente? Olha a cara do Pernalonga Dois Gordaço, moleque O que é isso? Pô, minha barriga é igual Do Pernalonga, mano Tá ligado? Cara, para Não é Não é Não é Quarta semana sem polêmica Eu sairia Pô, se você for inteligente Você consegue fazer a paradinha E ganhar dinheiro Tipo, se ficar milionário Você ganha o prêmio Pô, mano Tipo assim Primeira semana Eu escolheria ganhar um BBB E ser cancelado depois Agora, quarta semana Tu já criou o suficiente Para tu fazer uma vida Lá fora, tá ligado? Eu vejo assim Se tu não der mole Tu consegue fazer A tua vida lá fora Eu não digo fazer a vida E ficar bilionário, não Mas assim Suave, tá ligado? Tipo, fazer um dinheiro maneiro E ter um negocinho É, porra Óbvio Dá para colocar no currículo, né? Participar do Big Brother Moleque O que eu falei BBB10 Quem é esse cara? E foi o único BBB Que eu vi Que foi o Dourado É brincadeira Eu falei o 10 assim Qualquer número, tá ligado? E foi exatamente O que eu lembro de ter visto Que era o Dourado Mas, porra Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ninguém lembra do BBB12, por exemplo Quem ganhou o BBB12? Não sei quem ganhou o BBB12 Deixa eu ver aqui, ó BBB12 Vamos lá Quem ganhou? Vencedor Vencedor Fael Quem é Fael, bicho? Eu não sei quem é o Fael, mano Era um loirinho Tá ligado? Não tem como Não tem condição nenhuma Enfim Tá feito Aí Eu não sei quem é o Fael